Que saudade de você, canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Eu espero a sua inscrição, já há tempos eu estou aguardando a sua inscrição. Se inscreva no nosso canal e também mande a sua história. Todos nós temos uma história para contar. Mande a sua história para que eu possa narrar aqui no nosso canal. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, diz o ditado popular, não presta comemorar aniversário antes da data. Agosto, eu não gosto deste mês. Agosto, eu tenho pavor deste mês. E vou explicar contando a minha história. Sou a segunda de sete irmãos. Minha mãe se casou a primeira vez com 15 anos e logo engravidou da minha irmã aparecida. E um ano e sete meses depois, ela voltou a engravidar e deu à luz a mim, Irene. Mas a vida pregou uma peça em mamãe e em nós, suas duas filhas. Papai gostava de jogar bola todos os domingos. Papai Francisco era goleiro de um time da cidade de Pindorama. E naquele domingo de agosto, o time adversário faz uma boa jogada. E o atacante do time adversário chuta para o gol. E papai salta para defender ou pegar a bola. Bola que bate na trave. Papai que cai no chão. Caiu e ficou estirado. A bola bateu na trave. Não foi gol. Papai saltou para ou agarrar ou defender. Só que ao cair, ele ficou estirado. Ele ficou largado. Ué, o que está acontecendo? Caído no campo, todo mundo corre para ver o que tinha acontecido. Por que razão? Que ele salta para agarrar a bola ou defender e agora cai no chão e fica ali estirado. Mamãe, aos 17 anos, acabava de ficar viúva. Isso mesmo. Mamãe, aos 17 anos, e todos em campo, não entendiam o que aconteceu. Sim, papai teve um ataque fulminante do coração quando ele saltou para defender a bola. Imagine, no que ele saltou, ele já caiu praticamente morto. Ele saltou para defender o chute do atacante e sofreu uma parada cardíaca em pleno pulo, em pleno salto que ele deu. Quando caiu, já caiu sem vida. Foi um duro golpe para mamãe, mas ao mesmo tempo um duro golpe para todos. Você vai imaginar que um goleiro voa para defender uma bola e no que cai, já cai morto? Foi assim que aconteceu com meu pai. Foi um duro golpe para todos. De uma hora para outra, aos 17 anos, com duas filhas, mamãe ficou viúva. Duas filhas para criar 17 anos e viúva. E nem ficou aposentadoria, porque primeiro ela era casada só na igreja. E segundo que papai também não sabia NSS, não tinha nada disso. Agora era enfrentar a vida. Porque ela tinha duas filhas, eu e a minha irmã, para criar. Com o tempo, mamãe conheceu um homem que na época se dizia desquitado. Hoje se divorcia, mas antigamente se fazia o desquite. Era um homem desquitado. Mas ele só queria a mamãe sem as filhas. Ele deixou bem claro. Eu quero você. As meninas não. Não quero filha não. Mas mamãe nessa hora falou, não aceito. Não, não aceito. Ou você quer a mim e as minhas filhas, ou então... Ele falou, não, com as filhas eu não quero. E ela então desistiu dele. Porque se ele a quisesse, tinha que ser com as filhas. Tempos depois, mamãe conheceu outro homem. E este sim, aceitou minha mãe e as filhas, como se fossem suas filhas. E ele, meu padrasto, e minha mãe, começaram então a ter os filhos deles. Que no caso, seriam os meus irmãos por parte de mãe. Foi quando nós, eu e a minha irmã, já grandinhas, né? Meu padrasto, passou a mexer comigo e com minha irmã. E dizia pra nós, que a gente não falasse pra ninguém. Porque senão, ele ia chamar o diabo. É, eu chamo o diabo. E o diabo vai levar vocês para o inferno. Então, vocês não falam pra ninguém. Pra ninguém. Senão, eu chamo o diabo. E eu, na época, tinha muito medo do diabo. Sabe, a gente ouvia falar que o diabo, sabe, aquele chifrudo, ele ficava com aquele tridente, lá no fogo do inferno. Essas coisas, o diabo. Então, eu tinha muito medo do diabo. E ele, então, ameaçava a gente que se nós falássemos pra alguém do que ele fazia, ele ia chamar o diabo. E o diabo ia levar a gente pro inferno. E ele ainda dizia que se eu e minha irmã ficássemos quietinhas, não ia acontecer nada. E assim, ele foi bulinando, bulinando com a gente. Até eu completar 17 anos. Quando, então, me deu uma louca, quando ele veio me tocar, e eu já não tinha mais medo do diabo. Já não tinha mais medo do diabo. Fiz um escândalo daqueles. Fiz um escândalo, agora posso dizer, um escândalo dos diabos. Nessa época, mamãe estava fazendo tratamento na Santa Casa. Ele me deu uma surra. Mas ele me bateu. Foi quando decidi ir embora de casa, arrumei um trabalho em casa de família, e mais tarde, aos 20 anos, vim conhecer aquele que seria meu marido. viria a ser meu marido. Minha irmã Cidinha também havia saído de casa, também encontrou uma pessoa, também se casou, e agora nós duas casadas. E todos os domingos estávamos juntas. Engravidamos praticamente juntas. Nossos filhos nasceram. O meu, um menino, Cláudio. E dela, uma menina, Rose Helena. No primeiro aniversário do meu filho, minha irmã não veio. Eu fiquei chateada. Eu fiquei decepcionada. Primeiro aniversário do meu filho e a minha irmã, praticamente minha única irmã, não veio. Chateada. Fiquei brava mesmo. De verdade. Achei desaforo. Achei descaso. Ela me deu mil desculpas. Ela pediu mil perdões. Mas eu falei. Tudo bem. Nesse primeiro aniversário, você não veio. Mas se no segundo aniversário, você não vier, eu nunca mais falo com você, Cidinha. Eu nunca mais falo com você. Não olho nunca mais na sua cara. Escuta o que eu estou dizendo. Eu não te perdoo, por você não ter vindo no primeiro aniversário do meu filho. Do teu sobrinho. Do teu afilhado. Agora você vem com desculpa, esse desculpa, aquilo. Então eu estou te dizendo. Tudo bem. Vamos colocar uma pedra em cima e vou esperar o segundo aniversário. Se você não vier, eu não te considero mais, minha irmã. Bem, um ano se passou. O aniversário seria dia 6 de agosto. Mas caía numa segunda-feira. O 6 de agosto caía numa segunda-feira. Dizem que não presta fazer aniversário antes. O povo fala isso, né? Ah, não pode comemorar antes. Não pode fazer festa de aniversário antes. Mas, olha, seria na segunda-feira. Eu anticipei para o sábado. Eu acho que iria facilitar para todo mundo. Então, antecipei a festa para sábado, dia 4, e falei para ela, Cidinha, se dessa vez você não vier, você já sabe. Você já sabe. Estou te falando sério. Ela veio. Ela veio. Nesse tempo, ela estava morando em São Paulo. Minha única irmã. Muitas crianças, inclusive crianças dos vizinhos. Fiz um bolo bem grande para as crianças comerem à vontade. E a festa, depois de algumas horas, acabou. Todos já estavam indo embora. E eu ainda disse, Cida, obrigado por você ter vindo. Obrigado. Olha, você é minha irmã querida, você é minha irmã adorada. Eu estava realmente feliz que ela veio. E até falei para ela, olha, como está tarde? Dorme aqui, amanhã cedo você vai. Ela me respondeu, meu gato está para fora. Eu fico com dó dele. E foi pegando as coisas. O marido, a minha sobrinha, Rose, sabe, também foram pegando as coisas deles. E como estava garoando nessa noite, do dia 4 de agosto, como estava garoando aquela noite, José, o meu cunhado, o marido, de Cidinha, voltou então, eles deram aquela saída, e ele volta para pegar o guarda-chuva. emprestei o guarda-chuva para ele, e fui colocar os meus filhos para dormirem. E deixei a arrumação da casa para o dia seguinte. Até porque já estava tarde, já era mais de 11 horas, e eu estava bem cansado. Festa de aniversário cansa, hein? Todo mundo que já fez festa de aniversário sabe, cansa. E eu e meu marido, então estávamos nos recolhendo para o quarto. Quando, de repente, o meu cunhado, ele voltou, gritando, desesperado, batendo na porta. Levamos um susto. O que será isso? O que será que está acontecendo? Corremos, abrir a porta. E ele, desesperado, chorando, a Cida morreu, a Cida morreu, a Cida morreu. Eu ainda falei, mas que Cida morreu? Que Cida? Você está louco? Você está doido? Eles estavam no ponto de ônibus, e uma van se desgovernou, subiu na calçada, e atropelou a minha irmã, o marido e a minha sobrinha, que estava no colo dela. A van bateu no ponto, e a viga que sustentava o ponto, caiu em cima, acreditem, da cabeça de Cida. Olha que coisa. Minutos depois que ela saiu de casa, põe os meus filhos para dormir, eu e meu marido estávamos nos recolhendo, de repente chega meu cunhado, desesperado, gritando, a Cida morreu, a Cida morreu, a Cida morreu, batendo na porta. É isso que aconteceu. Uma van vem, naquela hora da noite, fica desgovernada, o motorista perde o volante, bate no ponto de ônibus, derruba, e aquela viga que sustentava, cai em cima da cabeça dela. Minha irmã Cida morreu na hora, morreu na hora, na hora, a viga caiu bem em cima da cabeça dela. Os caras que estavam na van, fugiram sem prestar socorro. Perdi minha irmã querida, perdi minha irmã amada, naquele 4 de agosto. Por um instante eu pensei, será que isso, é porque eu antecipei a festa de aniversário? Não pode ser, não pode ser. Dizem que não pode antecipar a festa, mas não pode ser isso, meu Deus do céu. Perdi minha querida e amada irmã, com apenas 25 anos, depois disso, depois dessa tragédia. Olha, eu fiquei um bom tempo sem acreditar, de que isso tinha acontecido. De forma, tão repentina, de maneira, tão boba, você está num ponto, esperando o ano se passar, vem uma van, perde, desgovernada, bate no ponto, a viga cai na tua cabeça. Não é possível. Uma coisa que você, olha, passa uma vida e não acredita que aconteceu. Só sei, que depois, disso aí, dessa tragédia, eu nunca mais, fiz festa de aniversário. Nunca mais. Inclusive, inclusive, me senti e passei a me sentir um tanto culpada por ter insistido para ela vir. Sabe, puxa, eu não devia ter insistido tanto. Ou então, eu não deveria ter antecipado a festa de aniversário. Falo que não presta, sabe, fazer festa de aniversário antes. Eu fiquei tão mal, tão mal, que depois disso, eu fui ficando doente. e no dia 13 de agosto, eu sofri um derrame cerebral. Tanto aquilo perturbou minha cabeça, tanto aquilo me afetou, que 13 de agosto, eu sofri um derrame cerebral. e anos depois, em um dia 8, também de agosto, perdi minha mãe. Por isso, eu abri essa carta dizendo que eu não gosto do mês de agosto. Eu tenho pavor do mês de agosto. Sim, seja pela tragédia que levou a minha irmã, seja porque também foi em agosto, anos depois que perdi minha mãe. Eu mais uma vez peço desculpas, minha irmã, por ter insistido para que você viesse em casa na festinha do meu filho. Segundo ano. Peço perdão. Mas, é porque sempre eu te amei. Eu sempre te amei. Te amava e continuo te amando. Minha irmã, um beijo para você aí no céu. Eu continuo. te adorando e lembrando muito de você, lamentando a sua perda da maneira tão trágica que foi. Minha querida irmã Cida, Cidinha. Tenho certeza que você está com mamãe e com papai aí no céu. Um beijo para eles. Um beijo para você. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Diz o ditado popular, não presta comemorar aniversário antes da data. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri